Um homem que não se intimidou com o rótulo de louco e deixou como herança uma cidade no Sertão Mineiro. É a história que você vai conhecer no próximo bloco. A alma é a força que causa a coesão e a dissolução do corpo em nada tem a ver com a morte. Liberta, alcança a bem-aventurança. Aqui repousa um homem visionário que fez história por estas bandas. Ele foi um altruísta, um espiritualista cabal, amante da filosofia, história antiga, mitologia. Estamos falando de uma pessoa que não se deteve. Enfrentou a descrença de muitos para realizar projetos audaciosos. Foi um louco, à medida que não se deixou vencer pelas dificuldades. Um obcecado por suas ideias. Na busca por conhecimento e o espírito libertário, Montalvão também pagou o preço de lutar por um sonho. Então as pessoas achavam que ele era louco. Cada coisa que ele fazia era uma loucura que ele fazia. Depois eles iam ver que não, que ele estava no caminho certo, que era verdade, que eles não acreditavam que ele ia fazer aquilo e ele conseguia fazer. Todas as coisas foram assim, desde a fundação de Montalvânia. A estrada de terra é o único caminho que leva ao município, no extremo norte de Minas. Uma cidade erguida na paisagem árida, sertaneja. Montalvão queria libertar o povo do coronelismo. Pediu um empréstimo ao banco, comprou um pedaço de terra e começou a construir seu grande sonho. Nascia então, em 1962, Montalvânia, desenhada nos moldes das modernas capitais. Foi uma cidade começada, planejada mesmo, como você está vendo aí. Foi tudo feito de acordo com o que ele planejou. As ruas amplas receberam nomes que fazem uma homenagem à história universal. Pitágoras, Pasteur, Pascal, Picasso, Nietzsche, Newton. Bom, Zé Lito, todas as ruas de Montalvânia têm nomes aí de grandes pensadores, cientistas, grandes artistas. O porquê disso? Exato. A ideia dele, a ideia de Antônio Montalvão, quando ele colocou esses nomes de ruas, era que, ao essas ruas se confluírem, elas criassem um singular mosaico do pensamento universal, dentro de Montalvânia. E o interessante é que, comandado, sob o comando de Cristo, Cristo comandando, que é a Praça Cristo Rei de Montalvânia, que está acima de todos eles. A Praça Cristo Rei, só se chega a ela subindo. Você não consegue chegar à Praça Cristo Rei descendo. Então, a ideia dele é que todos os filósofos têm que subir em direção à Cristo. Pronta a cidade, Montalvão se entrega a outros sonhos. E o que parecia mais uma loucura, se tornou realidade. Ele, sabendo que daqui a Brasília são 440 quilômetros de linha reta, o que ele fez? Ele, sem equipamento apropriado nenhum, ele, com uma caminhonete, juntou 20 pessoas, 20 homens, com enxada, foice, as ferramentas, e começou a abrir a picada aqui em Montalvânia e saiu lá em Brasília. Para a estrada ficar em linha reta, ele pegou um avião, um amigo dele tinha um avião aí, encheu o avião de saquinho de cal e foi jogando, voando rasante daqui a Brasília, jogando saquinho de cal na estrada. Daqui até lá, depois veio com a caminhonete, com os homens por baixo, abrindo a picada. Do sertão mineiro à capital federal. A rodovia era uma forma de romper o isolamento, transportar o morador da pequena Montalvânia para um mundo ainda desconhecido, interligar duas cidades que nasceram da teimosia de dois sonhadores. O interessante é que também, logo que ele terminou essa estrada, ele comprou uma caminhonete cabine dupla, uma picape cabine dupla, e na parte de trás ele colocou uns bancos confortáveis, colocou uma capota, e levava seis pessoas na frente e cinco atrás, levava onze pessoas. Toda quinta-feira ele saía de Montalvânia e ia para Brasília e voltava sábado. Ele desenhou um sapo na porta do carro e escreveu assim, Montalvânia, Brasília, um pulo de sapo. O Montalvão tinha uma forte convicção de que Montalvânia foi erguida bem no centro do planeta. Para ele, a divisão dos hemisférios não estaria na linha do Equador, mas sim numa linha curva que passa aqui pelo norte de Minas, bem no sertão mineiro. Na visão dele, os sítios arqueológicos e as muitas inscrições rupestres encontradas nas grutas são um conjunto de todos os símbolos do conhecimento universal. Objetos de estudo e livre interpretação. Montalvão acreditava que os desenhos traziam informações sobre a origem do universo, vidas passadas e sinais de extraterrestres. Ele descobriu que essas inscrições aqui em Montalvânia são sui gêneros, só que existe, não existe em outro lugar. Após as descobertas, o visionário se volta ainda mais para a espiritualidade. Nos últimos anos de vida, escolhe a reclusão. Essa é a reprodução do quarto de Antônio Montalvão, com seus pertences pessoais, sua cama, seu guarda-roupa. Aqui nós vemos uma cama de solteiro, ainda que no final da sua vida, ele era totalmente espiritualista, devido à sua espiritualidade, ele quis morar sozinho, quis ter as coisas sozinho. Então, por isso que tem a sua cama, o seu guarda-roupa dessa forma. Aqui nós temos a rede. Sabia que ele morreu numa rede? Ele deitou na rede e teve um infarto fulminante, morreu calmamente, sem sofrimento, sem nada. Dormindo. Dormindo nessa rede. Dormindo. Dormindo.